O dia 31 de agosto, marcou a retomada definitiva do Talibã ao poder, ao assumirem o último reduto estrangeiro no país, o Aeroporto Internacional em Cabul. Foram divulgado recentemente, imagens de uma série de aeronaves da Força Aérea Fegã, capturadas pelo Talibã, incluindo diversos turbo-hélices A-29 Super Tucano, fabricados pela Sierra Nevada Corporação, parceira da Companhia Brasileira. Segundo fontes, 12 super-tucanos foram capturados pelas forças do Talibã no seu avanço pelo país. No entanto, apenas um foi capturado intacto quando o grupo tomou a base de Mazar Sarif, no norte do país. O Pentágono informou que antes de partir na noite de segunda-feira, os militares dos Estados Unidos, desativaram dezenas de aeronaves e veículos blindados, bem como um sistema de foguetes, de alta tecnologia. Eles podem inspecionar o quanto quiserem, podem olhar para eles, podem até andar por aí, mas não podem voar com as aeronaves, disse o secretário de imprensa do Pentágono. E aí 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 E aí